Só você não tem motivos Perder os teus bens, teus filhos, teus amigos O que você vai fazer? O que, Bianca? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus e Deus Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele é glória A Ele é honra E o louvor A Ele é glória Aleluia A Ele é glória 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 A Ele é honra E o novo Deus me deu Deus tão bom Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o novo A Ele seja Dando o novo Amém?